A cerimônia de outorga ocorreu no Cine Teatro da Ufip. O médico neurocirurgião Benjamin Pessoa Vale recebeu o título de doutor honoris causa, a maior honraria concedida pela universidade. Um momento de muita emoção. Com essas palavras e desta forma, conceito o título ao referido médico de doutor honoris causa. Benjamim Pessoa Vale nasceu no povoado Lagoa do Mato, na cidade de Coelho Neto, interior do Maranhão. Filho de agricultores, começou os estudos tardiamente, já na adolescência. E mesmo com muitas dificuldades, por conta da infância pobre, se formou em medicina. A história de superação, aliada aos mais de 30 anos de carreira como neurocirurgião, fizeram o momento ser ainda mais especial. Me apresenta um legado que a educação deixou. A educação construiu em mim uma vida sem paredes. E isso fez com que o nosso trabalho tivesse o alcance de diversas pessoas, numa capilaridade mais distante, aproximando os próximos socialmente distantes. O trabalho prestado e o legado deixado pelo neurocirurgião, a saúde piauiense, foram fatores levados em consideração para a concessão do título de doutor honoris causa. Conseguiu trabalhar, estudar e se qualificar e terminou se transformando em referência como um neurologista de nome e de renome aqui no Piauí. São muitas as qualidades como médico e muitas as qualidades como gestor. Administra uma fundação, administra centro de reabilitações e aí nós achamos que a proposta do centro de ciências da saúde foi uma proposta válida, é tão tal que o conselho universitário aprovou. O recebimento do título de doutor honoris causa se tornou um momento ainda mais especial e cheio de significados, porque Benjamin Pessoa Vale é um egresso da Universidade Federal do Piauí. Para a realização de não ter idade, você pode iniciar uma luta desde que você comece a desenvolver as potencialidades que você tenha. Duas coisas na vida eu fiz com muito carinho. E sempre onde nós trabalhamos para transformar, aconteceu isso. Que a minha inteligência é a firmeza de caráter. Familiares, amigos e autoridades, dentre elas o vice-governador Temistocles Filho, prestigiaram a entrega do título. É um cidadão que tem uma história de vida muito rica, que superou enormes dificuldades para estudar, graduou-se já na idade madura e, mesmo assim, conseguiu esgatar os valores intelectuais, científicos da profissão. É um dos médicos de maior destaque do nosso estado, além de um cidadão e uma conduta exemplar. É o maior neurologista que eu conheço, é meu médico pessoal, então, merece muito esse título, foi muito bem excluído pela universidade, pela história que ele tem, pela superação. A história dele é de muita superação, a pessoa que veio da roça também e consegue chegar ao estado que ele chegou, de ser classificado entre os melhores no longo do dia do país, faz jus ao título. Eu vejo o doutor Benjamim como uma fábula. O Benjamim, ele é o modelo, ele é o homem digno, ele é o escritor honrado, ele é o médico servidor. O doutor Benjamim faz da medicina um sacerdócio. É um dos homens mais dignos que eu conheço no estado do Piauí. As qualidades de um homem, elas são medidas pelos resultados alcançados, pelos amigos adquiridos e pelas realizações construídas durante toda a história da vida.